Esse momento agora, como é que foi para os advogados em geral e especificamente, claro, você lidar com essa situação, saio do âmbito de estar indo ao fórum, porque é algo ativo, você vai ao fórum, você despacha, você tem audiência e tudo mais, sai dessa esfera e entra na esfera digital. Para vocês, foi melhor, foi pior? Como é que você lê essa mudança que tivemos nesse determinado momento e agora parece seguir também? Paulo, eu acho que o novo, ele assusta no início. Eu acho que toda mudança no início, ela traz um certo receio. Eu, sendo bem sincero, eu tive uma certa resistência inicialmente com essas audiências virtuais. Por quê? Porque eu gostava muito de ter aquele contato presencial com o meu cliente, com as testemunhas, com o juízo ou com a juíza do processo e também com o representante do Ministério Público. Gostava de ter esse contato, olhar no olho, ver as reações. Eu acho que a advocacia, especialmente a advocacia criminal, ela precisa desse contato humano. Mas, com o passar do tempo, eu fui, não sei se aceitando, mas aprendendo a lidar com essa modalidade virtual. Aqui no escritório, como é que a gente costuma fazer? A gente sempre abre as portas para os clientes virem fazer audiência conosco. No criminal, evidentemente, não são todos os clientes que estão em liberdade. A gente tem ciência disso. Mas, os nossos clientes que vêm, eventualmente, responder uma ação criminal em liberdade, eles, na maior parte, às vezes, acho que 90% acaba vindo fazer audiência conosco aqui no escritório. Até por uma questão de confiança. Eles se sentem mais confortáveis também, estando conosco aqui do lado. Então, assim, Paulo, em resumo, eu acho que no início eu não gostei no início e hoje eu digo que me adaptei, me acostumei. Acaba fazendo parte, né? Tem que se adaptar à situação. Mas eu vou dar um exemplo aqui, para quem nunca assistiu e gosta do tema advocacia, eu acho que vale muito, muito assistir uma série chamada Bull. Não sei se você já deve ter visto, Jean, se não viu ainda, vale a pena. O Bull, ele é um especialista psicologia e ele auxilia as pessoas, os advogados, a criar o júri. Descobrir quem vale para ser júri ou não, né? Claro, defendendo ali aquela causa que eles estão ali em processo. E eu fiquei imaginando, em um período de pandemia, como seria o Bull fazer a leitura do júri. Não dá, não tem como, porque você precisa do calor ali, né? Você precisa daquele momento para poder identificar. E aí faço um contraponto em relação à série, perguntando uma curiosidade que eu sempre tive. Quando existe júri popular, vocês atuam dessa forma? Isso eu estou falando assim, a série Bull, no caso, legislação americana, né? Aqui no Brasil, vocês também podem escolher ou não determinada pessoa para um júri? Veja, Paulo, pergunta muito interessante, mas antes de eu respondê-la, deixa eu só fazer um pequeno gancho. As questões do tribunal do júri, elas continuam de forma presencial. E eu acho que isso foi um acerto, não só do Tribunal de Justiça aqui do estado do Paraná, mas como do Conselho Nacional de Justiça, e daqui a pouco eu vou falar do teu estado. Aqui a gente tem processos que estão tramitando no tribunal do júri, e eles ainda não chegaram até o tribunal do júri, o famoso júri popular, que é vulgarmente chamado. E as audiências antes, as audiências de preparação, por assim dizer, elas acontecem de forma presencial. E no mês de abril, se não me falha a memória, metade para o final, não lembro bem, eu vi um júri aí no interior de São Paulo, presencialmente, claro. E em relação agora à tua pergunta de forma bem objetiva, a lei, ela possibilita sim, que tanto a defesa, quanto a acusação, quanto o Ministério Público, a gente possa abrir mão de algumas pessoas que fazem parte do corpo do júri. Então, de certa forma, isso se assemelha. Entendi. Então, dá para dar, ali mais ou menos, vocês estão ali, você percebe. Ah, essa pessoa aqui está de boa fé, não está de boa fé, dá para mantê-la ou não mantê-la.